Oi pessoal, bem-vindos ao Dupla com Consulta, sou o Lucas Leite e hoje a gente vai conversar com a Thalita Tanchait sobre as eleições no Chile. Fica aí que você vai entender tudo o que aconteceu, o que pode vir ainda. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o seu like, seu comentário, fala o que você achou desse vídeo, qual a sua expectativa, se você quer mais vídeos sobre a América Latina, sobre o Chile, sobre o processo eleitoral aqui na nossa região. E também, manda para todo mundo, compartilhe com seus amigos, faz a palavra BDCC espalhar por aí para todos os grupos de relações internacionais, de política, para todo mundo que você acha que pode gostar do nosso conteúdo. Nós ainda temos duas formas de apoio pelo PicPay e pelo Catarse, se você puder nos ajudar, muito obrigado. Se não, não tem problema, é só mandar para todo mundo que a gente já fica muito feliz. Thalita, bem-vinda ao Dupla com Consulta, é um prazer enorme tê-la aqui comigo. A gente já conversa, troca ideia no Twitter há um bom tempo, eu acompanho, adoro as suas threads. Quando você fala, tem falado, por exemplo, do Chile. Eu fiquei sabendo tudo sobre o Chile acompanhando contigo, lendo as suas threads, lendo tudo que você postava, e tudo muito rápido, você fica a passar horas, a madrugada toda, eu fico assim, mulher vai descansar. Então, eu queria compartilhar um pouquinho desse conhecimento com os nossos seguidores, com quem acompanha o Dupla com Consulta. Obrigado pela disponibilidade, eu sei que você está concorridíssima hoje, esses dias todos. Então, fique à vontade para falar de ti, se apresentar, para quem não te conhece ainda. Oi, Lucas. Bem, eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer conversar sobre o Chile, conversar sobre a América Latina, e levar um pouco de informação e de análise da nossa região para mais pessoas no Brasil. Eu brinco que essa é quase uma missão de vida minha, além de um projeto acadêmico, político e tudo mais. Bem, eu sou graduada em Ciências Sociais pela PUC do Rio, e eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, que é o IESP-UERJ. Desde o meu mestrado, eu estudo temas relacionados à América Latina, e desde 2013, eu sou pesquisadora no Observatório Político Sul-Americano, sob a coordenação da Maria Regina, grande Maria Regina Soares de Lima, e nos últimos anos também sob a coordenação da professora Letícia Pinheiro. Engraçado que eu até estava fazendo os cálculos, agora no meio das eleições, que eu já pesquiso e estudo diariamente a política chilena há nove anos. Comecei em 2013, então é uma boa trajetória aí. E agora vou iniciar, nos próximos meses, um estágio pós-doutoral pelos próximos anos no Instituto de Relações Internacionais da PUC, sob a supervisão da Mônica Hertz, estudando à direita na América Latina. O meu projeto de pós-doutorado, que começará em breve. Eu só estou esperando a bolsa sair. Estamos todos nessa situação, querendo agora entrar no pós-doc. Eu estou de olho no pós-doc também, quem sabe a gente não vai ficar mais próximo aí nos próximos anos. Vamos ficar de olho, quem sabe, quem sabe. Muito bom, a gente adora falar de América Latina aqui no canal, a gente sempre traz especialistas para falar do tema. E falar do Chile já é uma vontade minha há muito tempo, por causa dessas movimentações políticas que ocorreram, dos movimentos sociais. A gente teve a nova Constituinte, que mudou drasticamente uma série de questões sociais, partidárias, políticas no país. Então, essa movimentação dessa eleição que ocorreu agora, no dia 21 de novembro, essa eleição vai ter um impacto muito forte, muito importante na questão da escolha do Congresso, do Executivo, mas também para perceber em que medida que essas propostas novas da Constituinte podem ser, de fato, colocadas em prática, de que maneira isso vai ser recebido pela população. Então, a minha pergunta inicial vai ser justamente nesse sentido. Quais foram os resultados dessa eleição, tendo em vista essa Constituinte, tendo em vista essa necessidade, essa busca por transformação social no Chile? Quais eram as expectativas e o que a gente teve de resultado até agora? Bem, Lucas, o que aconteceu no Chile a partir de outubro de 2019 é o que eu venho chamando de reinvenção da ação coletiva. Não é como se não existisse ação coletiva ou não existissem atores sociais presentes e atuantes no Chile. Muito pelo contrário. Desde 2006, com o movimento estudantil, que ficou conhecido como Os Pinguinos, que a ocupação das ruas e a ação coletiva têm sido a cada dia mais presente no Chile. Nos últimos anos, o que nós vimos foi a diversificação dessa ação coletiva, não apenas em partidos e em sindicatos, mas especialmente nos movimentos sociais, na sociedade civil. E aí estudantil, feminista, ambientalista, LGBT, aposentados, tudo o que você puder imaginar. A partir de 2019, no que é chamado no Chile de estalido social, todos esses movimentos se encontraram nas ruas. E mais do que esses movimentos, pessoas que não participavam de movimentos foram às ruas, nessas marchas multitudinárias que alcançavam um milhão de pessoas em um só dia. Algo que é muito relevante para um país de 17 milhões de habitantes apenas. E daí tem esse processo que nós conhecemos, estalido social, referendo para ver se o Chile, a população chilena, queria ou não uma nova Constituição e como que seria a redação dessa nova Constituição. Depois disso, a votação para a Constituinte, que foi surpreendente porque formou-se na Constituinte uma maioria de esquerda e independente que conseguiu superar os dois terços, fazendo com que a direita não tivesse poder de veto na Constituinte. chegando, então, a esses resultados do último domingo, que é o que os pesquisadores e analistas lá têm chamado de ressaca pós-estalido. Porque, se a gente olha para eles, existe uma espécie de descompasso entre o que aconteceu no Chile nos últimos dois anos e os resultados destas eleições. Eu, particularmente, acho que com um olhar um pouco mais aprofundado, não é bem um descompasso, mas não deixa de ser um pouco frustrante. Eu realmente vi que existia uma expectativa maior da esquerda, talvez dos partidos de centro, dessas movimentações que ocorreram na Constituinte, de conseguirem maior representação nessas eleições agora. Mas, na prática, o que a gente teve foi um candidato de extrema-direita, não sei se eu posso chamá-lo assim, imagino que sim, pelo que eu tenho acompanhado das falas dele, que são coisas horríveis, a família dele é conectada ao Pinochet e coisas do tipo. Esse cara indo bem nas eleições, foi para o segundo turno, junto com o candidato da esquerda, que é uma esquerda jovem, uma esquerda renovada politicamente. Então, em que medida essa eleição, mostrando esse segundo turno, e em especial esse segundo turno, joga um balde de água fria nessas propostas, nessas movimentações, ou, se na verdade, como você colocou, ele só está reforçando essa lógica anti-establishment, anti-partidos tradicionais? Em que medida a gente pode analisar isso? Quando começou a corrida eleitoral, nós achávamos que a disputa seria entre esta nova esquerda e entre a direita tradicional, que está atualmente no governo. Então, a gente achou que a disputa ia ser em torno de mudança ou continuidade. E aí, com custos muito caros para a direita tradicional, porque representa a continuidade do governo Pinheira, que é um governo extremamente impopular. Se eu não me engano, ele está com 9% apenas de aprovação. O Pinheira acabou se tornando uma pessoa não grata, não apenas no seu próprio país, mas também em sua coalizão, em seu partido. Esse era o desenho, mais ou menos, da corrida eleitoral. Nós sabíamos, tínhamos uma ideia que o José Antônio Castro iria bem. Por quê? Porque ele já tinha sido candidato nas eleições presidenciais de 2017 e, na época, ele alcançou 8% dos votos, o que é algo bastante significativo para o Chile, porque é um país que a lógica da polarização dos dois candidatos ou das duas candidatas que ficam em primeiro e segundo lugar terem a maioria esmagadora dos votos, sempre reinou muito. E daí sabíamos que ele iria bem porque havia indícios de que essa ultradireita estava se consolidando no Chile. Ele teve uma boa votação em 2017, ele era um candidato independente em 2017, conseguiu conformar um movimento e fundou um partido, que é o Partido Republicano, e ele é uma figura que eu preciso admitir bastante inteligente. Não tem nada a ver com o Bolsonaro no sentido da retórica, do discurso, de como se apresenta. Inclusive, ele cresceu participando dos debates. O Bolsonaro não podia ir a debates. O Caste teve os debates como estratégia. E o que me parece que aconteceu para além desse voto anti-establishment, que é uma identidade política negativa, que, sem dúvidas, é muito forte no Chile atualmente. Não à toa os três primeiros colocados, Boric, Caste e Parise, são identificados como candidaturas anti-establishment. Me parece que o Caste conseguiu ativar politicamente três agendas que não estavam propriamente presentes no estalido social, nem neste processo que nos levou à Constituição, que são a agenda da migração, que é uma questão seríssima no Chile e que a esquerda e a direita convencional têm dificuldade de tratar, mas que têm impactos no dia a dia das pessoas que são muito significativas. Porque, se eu não me engano, nos últimos quatro anos, um milhão de pessoas de outros países chegaram ao Chile, dentre as quais metade quase venezuelanas e venezuelanas. Isso é bastante coisa. Para as cidades da fronteira, por exemplo, que são cidades pequenas, com dinâmicas muito locais, familiares, isso é bastante coisa. Se torna um problema. Não estou dizendo que a solução é expulsar migrantes, não dar documentos, nada disso, mas precisa ser tratado. O Caixa abordou essa agenda, soube ativar isso. Outra agenda, lei e ordem pública, que também esteve ausente nas outras candidaturas e que o Caixa está martelando. Precisamos de paz, precisamos de segurança, com um discurso de resposta imediata e muito sedutor. Respostas sempre imediatas, né? Por exemplo, para conter o problema da imigração, ele diz que é só construir uma vala em toda a fronteira do Chile e que aí as pessoas não vão conseguir cruzar. Mas assim, imigração, lei e ordem pública e o terceiro, estabilidade política e econômica. depois de dois anos, as pessoas estão cansadas e a gente não pode desconsiderar o mal-estar das pessoas. E, além disso, a situação econômica se deteriorou muito com a crise do Covid, com a pandemia. Ele soube entrar bem nessas três agendas, conectando elas à identidade política negativa anti-establishment. E me parece que isso foi explorado de uma forma muito inteligente. Nossa, surreal imaginar a capacidade de alguém que é inteligente, que sabe fazer isso muito bem, manipular esses elementos para conseguir votos num país que está socialmente dividido, obviamente, que parece estar em crise social, não só crise econômica, crise política, partidária. Então, a minha percepção é, na verdade, de que as pessoas parecem querer mudança, mas elas não sabem muito bem, ou pelo menos a gente não consegue ou não conseguia perceber muito bem para onde era essa mudança. Havia uma expectativa, pelo menos pelo que eu tinha acompanhado, de que a esquerda, dessa esquerda, nova esquerda, ela se sairia melhor e que a gente teria, portanto, talvez uma esperança um pouco maior em relação ao afastamento da extrema-direita ou de grupos mais radicais. como que a gente pode olhar a esquerda no Chile agora e, depois dessas eleições, quais são as expectativas? Como que fica a situação do Boric, candidato de esquerda, que também é um cara inteligente, é um cara também muito articulado, que está conectado à política do Chile há algum tempo? Como que fica a expectativa em relação a ele, a essa esquerda? O que os jornais, o que a mídia, o que os políticos, os atores políticos do Chile têm indicado? O Boric, ele não é uma figura nova no cenário chileno. Ele foi um dos líderes das manifestações estudantis de 2011. Ele, em 2011 mesmo, no final deste ano, venceu a principal federação estudantil do Chile, Diretório Central dos Estudantes, como nós chamamos no Brasil. Foi um ato falho de tradução automática. Venceu da Camila Valerro, que acho que é uma figura mais conhecida para a gente, que à época era presidenta dessa federação e estava concorrendo à reeleição. Em 2013, ele se elegeu deputado já como uma candidatura independente, representando Magalhães, que é o extremo sul do Chile. Em 2017, ele fundou, junto com outras lideranças, cuja maioria provém desse 2011 dos estudantes, a Frente Ampla. Junto com o Boric, tem outra liderança muito importante que fundou a Frente Ampla e que é a figura central da campanha do Boric, que é o Georgia Jetson. também parlamentar. Nesta eleição de 2017, ele se reelege e a Frente Ampla tem um desempenho extraordinário para quem concorre à primeira eleição. Eles chegam em terceiro lugar nas eleições presidenciais com uma candidata que atualmente é constituinte, chamada Beatriz Santos. Boric, ela não vai para o segundo turno por 2% dos votos, então foi um desempenho muito bom, fez 20% dos votos, o segundo colocado fez 22%, se eu não me engano. E eles elegem uma bancada parlamentar boa e rompem como terceira força política num país que até então só existiam duas forças políticas. Então, o Boric, ele tem esta trajetória de rompimento com este duopólio que existia até então e renovação da esquerda. E ele tem uma outra coisa também, que eu li um artigo hoje que me pareceu muito interessante. Ele e a Frente Ampla e seus colegas estão muito acostumados a vencer ou a surpreender, porque é uma trajetória de fato de vitórias. Agora, esta é a primeira eleição em que eles estão disputando a Vera, que não é para ser uma candidatura coadjuvante, uma candidatura de testemunho, testimonial, como se diz em espanhol, mas uma candidatura para ganhar. E aí eu acho que entram algumas debilidades. Na minha opinião, a principal debilidade é que é um discurso ainda muito restrito a um progressismo que no Rio de Janeiro a gente chamaria de burguesia folclórica. Restrito ao que existe aqui em Laranjeiras, a Praça São Salvador. Não sei qual seria em São Paulo. A Vila Madalena. É, Vila Madalena, Santa Cecília. Santa Cecília. Álvaro. São Pinheiros. Álvaro por aí. E que tem um diálogo um pouco restrito e que me parece que é a grande dificuldade deles, que é a ausência de base popular na formação desta coalizão e entre as próprias lideranças desta coalizão. E isso torna a caminhada dura num país que, assim como o Brasil, é extremamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo, e em que o voto do pobre define a eleição. Então, eu acho que essa é a principal debilidade dele e que apareceu, ficou bem evidente no último domingo, quando a gente vê o voto nele por perfil socioeconômico. Muito interessante isso, justamente porque eu vou conectar com uma pergunta ligada agora ao Legislativo. Como é que foi o resultado das eleições para o Legislativo, para a formação desse parlamento, desse congresso, e quais impactos você acha que isso pode ter dependendo da vitória de cada ator? Só lembrando que eu vou convidar a Thalita de novo para voltar depois das eleições do segundo turno, porque eu quero saber a análise dela de antemão já em relação ao que ela espera, dependendo da vitória de qual candidato. Tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, o cenário é de fragmentação. Então, se a gente pega para o Executivo, Caixa teve 30, Boric 28, Paris 13, Sichel e provoste ali, 11, 12, foi um cenário bem fragmentado. E isso se repetiu no Legislativo. A gente tem um Legislativo no Chile atualmente que é bem dividido, eu diria, no equilíbrio de forças entre esquerda e direita, o que é uma vantagem para a direita, porque desde a transição à democracia, ela não tinha metade do parlamento, ou quase a metade. Isso demonstra que houve uma boa campanha. O cenário no Executivo e no Legislativo é de fragmentação, mas dentro desta fragmentação, nós temos no Legislativo 50% à direita e 50% à esquerda, mais ou menos. Candidaturas independentes e de um partido novo que também rompeu nessa eleição, que é o Partido de la Rente, do terceiro colocado nas eleições presidenciais, serão muito importantes, porque é uma composição que cada voto conta bastante. O que aconteceu na esquerda? A nova e a velha esquerda estão divididas em seu tamanho. Então, a nova esquerda, ela não cresceu tirando votos da direita. Ela cresceu tirando votos da velha esquerda. E o que aconteceu à direita, que eu acho que é bastante surpreendente. Em primeiro lugar, a coalizão do Caste foi bem, se eu não me engano, teve 14 cadeiras no parlamento, mas os dois partidos da direita convencional que estavam extremamente debilitados foram muito bem. É até um pouco chocante pensar pensar que o partido do impopular presidente de Baixa Primeira é atualmente o maior partido da Câmara dos Deputados, que é a renovação nacional. O que parece, então, que houve? O que eu diria que ia acontecer? Para além desses votos, na coalizão do Caste para o legislativo, foi bastante forte a dobrada Caste direita convencional. Dá para ver que isso operou muito bem, porque só isso explica eles terem tido esse bom desempenho. O cenário não ficou tão bom, para ser sincero, olhando assim no Chile. Mas só uma coisa, Lucas, que eu acho que tem boas surpresas, que também vale a pena a gente mencionar, é que o Chile ele elegeu para a Câmara dos Deputados Emília Schneider, que vai ser a primeira mulher transgênero da Câmara chilena, e elegeu para o Senado uma mulher chamada Campilay, o sobrenome dela. É uma mulher de poblaciones, muito do povo, que é uma das vítimas da violência policial durante o outubro chileno, que ela perdeu a visão nos dois olhos. Então, é uma figura muito emblemática desse período de manifestações. Acho bom mencionar essas duas mulheres, porque são dois fatores muito novos e que vão trazer bons ventos para a Câmara e para o Senado. Eu acho que é bom a gente olhar também para esse lado. Aqui no Brasil a gente teve a eleição do Bolsonaro, mas a gente teve uma renovação interessantíssima no legislativo, com pessoas que defendem pautas ligadas à população indígena aqui no Brasil, ligadas à população negra, LGBTQAP+. E a gente tem que ressaltar isso também. Realmente, óbvio, tivemos o pior dos mundos em termos de resultado eleitoral. Espero que isso não aconteça no Chile. A representação feminina na Câmara dos Deputados subiu muito. Ah, coisa boa. gerou quase 40%, tá? Em 36, 37. Tá muito à nossa frente. E é um país que era um desastre como o Brasil. Então, foi algo bem bom. Então, eu lembro quando eu fui ao Chile eu percebi que é uma sociedade muito parecida em algumas coisas, né? Conservadorismo. Mas é um país maravilhoso. Eu amo o Chile. Então, por isso que eu fico ainda mais animado em poder falar do Chile. Eu não vou te perguntar quais são as suas expectativas para o segundo turno, porque eu acho maldade fazer isso contigo, te jogar no fogo. Mas, se você quiser falar alguma expectativa, fique à vontade. Já lembrando que o convite já está feito para você voltar depois do segundo turno. Obrigada, Lucas. Eu acho que processos políticos são complexos, né? Eu acho que a situação no Chile ela não é tão ruim quanto a situação do Brasil de 2018. Bolsonaro precisava de 5% dos votos só para ampliar o percentual dele para o segundo turno. Caste precisa de 20% dos votos. E a diferença dele para o Boric é de 2% dos votos apenas. E é um período de campanha presidencial de um mês, do que é bastante tempo. e eleição é um jogo que se joga em dois turnos. Então, realmente, também acho que prever algo nesse momento é difícil. Eu prefiro esperar para ver e torcer, né? Para que o desfecho não seja desastroso e não implique em uma regressão democrática para o Chile. Ai, de acordo. Estou aqui na torcida, estou te acompanhando no Twitter para ver o que você vai falando para a gente. E eu não tenho mais o que falar do que agradecer nesse momento por essa aula sobre a política atual chilena, por essa conjuntura chilena. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme recebê-la aqui no canal. E, de novo, aguardo a sua participação depois que a gente tiver o resultado do segundo turno. espero com a vitória do Boric. Pode contar comigo, Lucas. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, da nossa conversa, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário também falando, pedindo mais participação da Thalita, falando para falar mais do Chile, o que você achou disso tudo. E também se inscreve aí no canal e ativa as notificações. É isso aí, pessoal. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri